Alô! Alô, moça, bom dia. Tá boa? É, eu queria fazer uma reclamação. Isso, moça, eu queria fazer uma reclamação que nós tá com problema com o tal do Rodrigo Yubi. Rodrigo Yubi, moça, aquele ator famoso que cozinha. Isso, casado com a Fernanda Lima, nós tá com problema com ele, que agora a mulherada ficou louca e só quer saber de falar desse Rodrigo Yubi. Isso, moça, agora que esqueceram o homem dos cinquenta tons do cinza, aquele que dirige helicóptero, agora que esqueceram ele, apareceu esse Rodrigo fazendo as extravagâncias e a mulherada ficou louca. Ficou louca, moça, porque além dele ser bonito, diz que é bonito. E faz umas coisas que não tem quem aguenta. Aí que tá o problema, moça. Ele parece que concentrou tudo nele, o que os outros maridos não fazem. Ele sozinho faz tudo. Diz que faz comida das mais boas que tem, tem programa de televisão de ensinar receita, faz que as comidas gourmet. Faz que as comidas gourmet, moça, de gente rica. Faz que as comidas gourmet. Se precisar fazer umas comidas mais caipira, faz também. E nós, nós que é pobre, o máximo que nós faz de diferente é miojo com requeijão e nós frita o hambúrguer pra pôr em cima. É o máximo que nós consegue. Isso. E outra coisa, moça, que agora saiu a notícia, que ele fez uma casa de madeira pras crianças dele passarem as férias. Vê se tem cabimento um negócio desse, moça. Ele construiu uma casa de madeira pros filhos passarem as férias. Nós, o malemar que nós consegue é levar as crianças pra empenar pipa, pra sortar pipa na rua, ou armar aquela toca do gugu. Lembra da toca do gugu? Nós arma na sala e deixa a criançada pegar fogo lá. Isso, moça. Então é isso que tá sendo o problema. Porque os filhos dele, além de ser uma criançada desgraçada de bonita, diz que fala inglês, diz que fala outras línguas. Os filhos nossos, além de ser ranhento, nem o português tá falando direito. Imagina outras línguas, moça. Entendi. Não, moça. É que não dá pra nós. É que não dá pra nós chegar nele, porque é bonito, cheiroso, entendeu? É, tem programa de televisão. Ele é atrizo. Se precisar fazer uma novela, ele faz. Agora, nós, o que nós consegue mais ou menos, às vezes, é ficar um pouco cheiroso com os perfumes que nós compra da mulher do tangerino. A mulher do tangerino do bar vende perfume, moça. Então, ela vende os perfumes pra nós, né? Consegue ficar cheiroso. Aquele perfume que dura só cinco minutos. Isso. E a mulher dele, a mulher do Rodrigo Yurby, a Fernanda Lima, ela apresenta dois programas só na Globo. Só na Globo, ela apresenta dois programas. A nossa mulher apresenta as contas pra nós pagar no final do mês, moça. Apresenta as contas. Então, vê o que você consegue fazer pra nós, moça. Eu sei que você também acha que o seu marido tinha que ser igual ao Rodrigo Yurby, mas tá puxado pra nós. Trabalhar o expediente inteiro na firma. Chegar a tarde cansado, ter que levar as crianças pra empinar a pipa, ainda ser igual ao Rodrigo Yurby, pra nós tá difícil, moça. Eu sei que se esforçar consegue, moça. Não é má vontade. É que nós que é pobre, fica difícil conseguir fazer as coisas que ele faz. Ele matou um porco pra cozinhar na televisão. Se nós mata o porco, fica na boca miúda da vizinhança. Que nós mata os animais. Aí vem a turma das ONG, reclama com nós. Esse que é o problema, moça. Tá bom? Então vê o que você consegue fazer pra nós. Dá uma diminuída no Rodrigo Yurby, por favor. Fala pra ele dar uma seguradinha. Ajuda nós, moça. Obrigado. Bom dia. Isso, ajuda nós. Pelo amor de Deus, gente. Nós não vai conseguir ser igual a esse homem, mas pelo menos ajuda nós dando like no vídeo e esparramando pra turma. Isso, escreve no canal se não for inscrevido. E aperta o sininho pra receber a notificação dos vídeos novos. Não, no Facebook é só compartilhar e marcar os amigos que morrem de inveja do Rodrigo Yurby. Tá bom? Ajuda nós. Obrigado.